Música E nunca falei, já é Tô todo no ritmo gostoso Pegando um bará, mulher Já é, já é, já é, já é Então, sarrara que ela na finha E tem cara de mulher Ele passou, sarrou Sarrou Sarrara, sarrara que ela na finha Tá rara, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Vou passar, vou passar Vou passar essa rana aí Tá rara, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Vou passar, vou passar Vou passar essa rana aí Tava no baile postando tranquilo Sem querer, não sei já Tava no baile postando tranquilo Sem querer, não sei já É então, tá rara que ela na vinha Tá rara, tá rara, tá rara, tá rara Tá rara, tá rara, tá rara na vinha E tem cara de mulher Então, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher O DJ e o MC Divulgou, falei, já é Todo no ritmo gostoso Pegando o bar da mulher Já é, já é, já é, já é Então, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Então, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Tá rara, tá rara que ela na vinha Tá rara, tá rara que ela na vinha Tá rara, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Ele tá solto, sarrou Ele tá solto, sarrou Tá rara, tá rara, tá rara que ela na vinha Tá rara, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Vou passar, vou passar Vou passar essa rana aí Tá rara, tá rara que ela na vinha E tem cara de mulher Vou passar, vou passar Vou passar essa rana aí Obrigado.